Números capítulo 15 A repetição de diversas leis Depois disso, o Senhor falou a Moisés Fala aos israelitas Quando entrardes na terra da vossa habitação que eu vos dou E fizerdes ao Senhor oferta queimada, holocausto ou sacrifício Seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino ou caprino Para cumprir um voto ou como oferta voluntária Para oferecer um aroma agradável ao Senhor nas vossas festas fixas O ofertante fará ao Senhor uma oferta de cereais de um décimo de efa Da melhor farinha misturada com um quarto de índia azeite E prepararás para a oferta de libação a quarta parte de um de vinho para o holocausto Ou para o sacrifício para cada cordeiro Prepararás para cada carneiro como oferta de cereais dois décimos de efa Da melhor farinha misturada com um terço de índia azeite E para a oferta de libação oferecerás um terço de índia e vinho em aroma agradável ao Senhor E quando preparares um novilho para o holocausto E quando preparares um novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto Ou fazer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor Oferecerás com um novilho uma oferta de cereais de três décimos de efa da melhor farinha Misturada com meio in de azeite E para a oferta de libação oferecerás meio in de vinho como oferta queimada em aroma agradável ao Senhor Assim deve ser feito com cada novilho ou carneiro ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos Qualquer que seja o número de animais que oferecerdes, assim fareis com cada um deles Todo natural da terra procederá assim Ao oferecer uma oferta queimada em aroma agradável ao Senhor Se algum estrangeiro que estiver vivendo convosco Mesmo que ao longo das vossas gerações oferecer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor Ele também fará conforme vosso procedimento Quanto à Assembleia, haverá o mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que viver convosco Um estatuto perpétuo pelas vossas gerações O perengrino será como vós diante do Senhor A lei e as regras serão as mesmas para vós e para o estrangeiro que perengrinar convosco O Senhor disse a Moisés Fala aos israelitas Depois de entrades na terra para a qual os levarei Quando comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta Oferecereis um bolo como oferta das premícias da vossa massa Vós oferecereis como uma oferta tirada da ira Dareis ao Senhor uma oferta das premícias das vossas massas pelas vossas gerações Igualmente quando errades e não obedecerdes a todos esses mandamentos Que o Senhor tem falado a Moisés Tudo isso que o Senhor vos tem ordenado por meio de Moisés Desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos E daí em diante pelas vossas gerações Se alguma coisa for feita por ignorância e a comunidade não o souber Toda a comunidade oferecerá um novilho como holocausto Em aroma agradável ao Senhor Juntamente com a oferta de cereais e a oferta de libação correspondente a ele Segundo a regra e também um bode com sacrifício pelo pecado E o sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos israelitas E serão perdoados, pois erraram e levaram Sua oferta Oferta queimada ao Senhor E o seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor Por causa do seu erro Toda a comunidade dos israelitas será perdoada Bem como o estrangeiro que viver entre eles Porque todo o povo errou por ignorância E se uma só pessoa pecar por ignorância Oferecerá uma cabra de um ano como sacrifício pelo pecado E o sacerdote fará expiação por aquele que pecar diante do Senhor Quando pecar por ignorância Feita a expiação será perdoado Haverá uma só lei para todo aquele que pecar por ignorância Tanto para o natural da terra de Israel Como para o estrangeiro que viver entre eles Mas a pessoa que pecar conscientemente Seja natural da terra Seja estrangeira blasfema contra o Senhor Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo Porque desprezou a palavra do Senhor E infringiu o seu mandamento Certamente ela será eliminada E o seu pecado recairá sobre ela Estando os israelitas no deserto Acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado E os que acharam apanhando lenha Levaram-no a Moisés e a Arão E a toda a comunidade E o mantiveram preso Pois ainda não se havia declarado O que se devia fazer com ele Então o Senhor disse a Moisés Certamente o homem deve ser morto Toda a comunidade o apedrejará Fora do acampamento Então o levaram para fora do acampamento E o apedrejaram até a morte Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés E disse mais o Senhor a Moisés Fala aos israelitas Que façam franjas nas bordas das suas vestes Pelas suas gerações E que ponham um cordão azul nas franjas das bordas O cordão ficará nas franjas Para que ao vê-lo No Egito Para ser o vosso Deus Eu sou o Senhor Vosso Deus Números capítulo 16 A rebelião de Coré Datã e Abirão Coré, filho de Isar Filho de Coate Filho de Levi Juntamente com Datã e Abirão Filho de Eliabe Ion, filho de Pelete Filho de Rubem Reunindo alguns homens Levantaram-se contra Moisés Juntamente com 250 israelitas Líderes da comunidade Chamados da Assembleia Homens de Renome E ajuntando-se contra Moisés E Arão disseram-lhes Já é demais Toda comunidade é santa E todos eles são santos E o Senhor está no meio deles Por que então vos elevais Acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso Prostrou-se com o rosto em terra Depois falou a Coré E a todos os que estavam com ele Amanhã de manhã O Senhor fará saber Quem pertence a ele E quem é o santo A quem ele fará aproximar-se de si E aquele a quem escolher Se aproximará dele Fazer isto Coré e todos os que estão com ele Pegar incensários E amanhã acendei-os E sobre eles colocar incenso Diante do Senhor E o homem a quem o Senhor escolher Esse será o santo Já é demais Filhos de Levi Depois disse ainda a Coré Ouve agora Filhos de Levi Por acaso é pouco Que o Deus de Israel Vos tenha separado Da comunidade de Israel Para vos aproximar dele Afim de fazer-lhes o serviço Do tabernáculo do Senhor E estar-lhes diante da comunidade Para ministrar a ela Ele te trouxe para perto E contigo todos os teus irmãos Os filhos de Levi Quereis também o sacerdócio? Por isso tu e todos os que estão contigo Estais reunidos contra o Senhor Pois quem é Arão Para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão Filhos de Eliabe Mas eles responderam Não iremos Por acaso é pouco Que nos tenha feito sair De uma terra Que dá leite e mel Para nos matares no deserto Para que queiras Ainda ser nosso líder? Aliás Tu não nos levaste A uma terra Que dá leite e mel Nem nos deste Campos e vinhas Como herança Por acaso cegarás Os olhos de toda essa gente? Não iremos Então Moisés ficou indignado E disse ao Senhor Não aceites a oferta deles Nenhum só jumento tomei deles Nem a nenhum deles Fiz mal algum Moisés disse a Coré Comparecei amanhã Tu e todos os que te seguem Diante do Senhor Tu, eles e Arão Cada um pegue o seu incensário E ponha incenso nele Depois cada um leve o seu incensário Diante do Senhor Duzentos e cinquenta incensários Ao todo Também tu e Arão Levareis cada um O seu incensário Então cada um pegou O seu incensário Acendeu-o E colocou o incenso E ficaram em frente A entrada da tenda Da revelação Com Moisés e Arão E Coré reuniu Toda a comunidade Contra eles A entrada da tenda Da revelação Então a glória do Senhor Apareceu a toda A comunidade Os rebeldes São castigados E o Senhor Disse a Moisés e Arão Separai-vos Desta comunidade Para que eu Num momento Possa destruí-los Mas eles prostraram-se Com o rosto Em terra E disseram Ó Deus Deus dos espíritos De toda a humanidade Te indignarás Contra toda esta comunidade Quando só um homem Pecou E o Senhor Respondeu a Moisés Fala a toda a comunidade Sai das proximidades Da habitação de Coré Datã e Abirão Então Moisés Levantou-se E foi ao encontro De Datã e Abirão E os anciãos De Israel Seguiram E falou a comunidade Afastai-vos Das tendas Desses ímpios E não toqueis Em nada Do que é deles Para que não morrais Por causa De todos Seus pecados Então eles Se afastaram Das tendas De Coré Datã e Abirão E Datã e Abirão Saíram E ficaram A entrada Das suas tendas Juntamente Com suas mulheres Seus filhos E suas crianças E Moisés Disse Assim sabereis Que o Senhor Me enviou Para fazer Todas essas obras Pois não as fiz Por mim mesmo Se estes morrerem Como morrem Todos os homens E se acontecer Com eles O que normalmente Acontece Com todos os homens O Senhor Não me enviou Mas se o Senhor Criar alguma coisa nova E a terra Abrir a boca E os engolir Com tudo o que é deles E vivos Descerem a sepultura Então compreendereis Que esses homens Desprezaram o Senhor E aconteceu E aconteceu Que quando ele Acabou de falar Todas essas palavras A terra se abriu Debaixo deles Ela abriu a boca E os engoliu Com suas famílias E com todas as pessoas Que pertenciam A Coré E todos os seus bens Assim eles E tudo o que tinham Desceram vivos A sepultura E a terra os cobriu E desapareceram Do meio Da comunidade E todo o Israel Que estava Ao seu redor Fugiu Ao ouvir seus gritos Dizendo Vamos fugir Para que a terra Não nos engula também Então veio fogo Da parte do Senhor E consumiu Os duzentos e cinquenta Homens Que ofereciam O incenso Os ascensários Dos rebeldes São reutilizados Então o Senhor Disse a Moisés Diz-se a Eleazar Filho do sacerdote Arão Que tire os Incensários Do meio Do incêndio E espalha Tu o fogo Para longe Pois os Incensários Daqueles que Pecaram Contra a própria Vida Se tornaram Santos Transformai-os Em chapas Batidas Para a cobertura Do altar Porque foram Levados diante Do Senhor Se tornaram Santos E servirão De sinal Aos israelitas O sacerdote Eleazar Recolheu Os incensários De bronze Que os homens Que foram Queimados Haviam oferecido E os transformou Em chapas Para a cobertura Do altar Conforme o Senhor Lhe tinha dito Por meio De Moisés Para servir De memória Aos israelitas A fim De que nenhum Homem comum Ninguém Que não seja Da descendência De Arão Aproxime-se Para queimar Incenso Diante do Senhor Para que não Aconteça O que ocorreu A Coré E seus seguidores O povo Murmura E é punido Como uma praga Mas no dia seguinte Toda a comunidade Dos israelitas Murmurou Contra Moisés E Arão Dizendo Vós matastes O povo Do Senhor E assim que a comunidade Se juntou Contra Moisés E Arão Eles se voltaram Para a tenda Da revelação Então a nuvem A cobriu E a glória Do Senhor Apareceu Então Moisés E Arão Foram para a frente Da tenda Da revelação E o Senhor Disse a Moisés Sai do meio Desta comunidade Para que eu A destrua No instante Então eles Se prostraram Com o rosto Em terra E Moisés Disse a Arão Pega o teu Incensário Acende-o Com o fogo Do altar Coloca incenso Nele E leva-o Depressa A comunidade E faz expiação Por eles Pois uma grande Indignação Saiu do Senhor A praga Já começou Arão Pegou o incensário Como Moisés Lhe havia falado E correu Para o meio Da comunidade A praga Já havia Começado Entre o povo Então colocando O incenso No incensário Fez expiação Pelo povo Ele ficou De pé Entre os mortos E os vivos E a praga Cessou E os que morreram Pela praga Foram 14.700 Sem contar Aros que haviam Morrido Por causa De Coré Depois disso Arão Voltou a Moisés Na entrada Da tenda Da revelação Pois a praga Havia cessado Números capítulo 17 E morrerás Na tenda Na tenda Da revelação Diante do testemunho Onde vos visito A vara correspondente Ao homem Que eu escolher Brotará Assim farei Cessar as murmurações Dos israelitas Contra mim Quando murmuraram Contra vós Então Moisés Falou aos israelitas E cada líder Trouxe uma vara Doze varas Segundo as suas tribos E entre elas Estava a vara De arão E Moisés Colocou as varas Diante do senhor Na tenda Do testemunho No dia seguinte Aconteceu Que quando Moisés Entrou na tenda Do testemunho Viu que a vara De arão Que era da casa De Levi Havia brotado E havia produzido Gomos Rebentando em flores E dando Amêndoas maduras Então Moisés Levou todas As varas De diante do senhor Para todos Os israelitas Verem E cada um Pegou sua vara Então o senhor Disse a Moisés Torna a pôr A vara de arão Perante o testemunho Para que seja Guardada Como sinal Aos rebeldes Assim fará Cessar Suas murmurações Contra mim Para que não morram E Moisés Fez conforme O senhor Lhe ordenou Então os israelitas Disseram a Moisés Estamos mortos Vamos perecer Todos nós Vamos perecer Todo aquele Que se aproximar Do tabernáculo Do senhor Morrerá Será que Todos nós Vamos perecer